Cadê a duplinha? Cadê a duplinha? Essa aqui, deixa eu ver. Furtava de tudo, né? Cadê o murão lá? Olha lá! Rapaz, televisão. Vixe, aquela caixona de som faz a festa, hein, Dudu? Ei, Dudu! Ó! O centro comunitário, né? Você vai no forró lá do centro comunitário, no Novo Horizonte? Não vai, Dudu? Vai não! Pois é, rapaz, tinha de tudo. Inclusive objetos ali fechados, novinhos. Os cabras furtavam, deixa o especialista vir aqui comigo, que ele sabe e ele fala mesmo. Furtavam em casa e até em carro parado. E parece que em tudo quanto é canto da região metropolitana de Goiânia. A duplinha Bonnie e Clyde. Que história é essa, Fredão? Pois é, Branquinho. Essa dupla aí, segundo a polícia, é suspeita, inclusive, de outros, pelo menos oito furtos aqui na região central. Os criminosos já agiam há bastante tempo. Tem, inclusive, uma lista criminal enorme. Tenente Luiz Alexandre comigo aqui, pra gente bater um papo e falar sobre a ação desses bandidos. Bandidos que estavam colocando terror, né, tenente, aqui na região, colocando prejuízo aí pra muita gente. Boa noite. Exatamente. Boa noite a todos. No dia de hoje, as equipes do 38º Batalhão foram acionadas pra atender uma ocorrência de furto em veículo. Foram levados aí diversos eletrodomésticos, de uma empresa de eletrodomésticos. E nossas equipes, então, compareceram e fizeram ali todo um levantamento de imagens, de circuitos de segurança. E conseguiram, então, juntamente aí com as equipes do 30º Batalhão, localizar o veículo e os dois indivíduos, juntamente com os produtos furtados, ali no setor Dom Fernando. Foi feito também um levantamento acerca do veículo utilizado, que era um VW Fox, de cor preta. E foi verificado que ele foi utilizado em diversos outros crimes similares, não só aqui na região central, mas em toda a Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. Então, as nossas equipes aí do Tático, juntamente com as equipes do 30º Batalhão, conseguiram, posteriormente, localizar esse veículo e efetuar a prisão. E conseguiram recuperar, além dos produtos furtados no dia de hoje, diversos outros produtos furtados aí em dias anteriores. Tenente, uma coisa chama a atenção, porque o veículo, inclusive, estava com licenciamento vencido e nem de Goiás era. É, esse veículo aí, além de estar com licenciamento vencido, era um veículo aí de São Paulo que eles se utilizam, justamente achando aí que não vão ser pegos. Agora, tenente, é uma dupla que eles se uniram ali para fazer o mal mesmo. A polícia acredita que outros crimes aqui possam, inclusive, ter sido cometidos por eles. E até a própria população pode ajudar, se de repente, identificar algum desses objetos ou até mesmo os criminosos. A população é de fundamental importância para que nós possamos aí exercer um trabalho exitoso. A população viu um veículo, viu uma situação, entrar em contato aí com a polícia militar para que a gente possa aí fazer um levantamento. Hoje em dia, com o nosso sistema aí de inteligência, a gente consegue fazer a identificação desses indivíduos, dos veículos utilizados. Então, a gente pede essa assistência aí da população para que a gente possa efetuar o trabalho da melhor maneira possível. Olha, parabenizando o pessoal do 38º aqui na região central, é branquinho, até porque esses criminosos agora saem de circulação, que se espera que pelo menos a justiça continuem com esses criminosos atrás das grades. Viam tacando terror, colocando muito medo aqui na região central e outras regiões também. Bem agora estão atrás das grades e muitos objetos agora vão ser devolvidos aos seus donos. Pois é, Fred, esses objetos foram encaminhados para a central de flagrantes. Quem teve produtos aí furtados aí, que tem a desconfiança que possa ser algum desses aí? Coloca a imagem dos produtos ali. Alguns, né, Dudu, que estavam em posse dessa turma aí. Quem que deve procurar? Exatamente. Tenente, o branquinho está perguntando o seguinte. Esses objetos que foram recuperados, identificados. Quem de repente olhar e dizer assim, opa, essa tesão pode ser minha, o que deve ser feito? Pedir aí e solicitar para que o pessoal procure a central geral de flagrantes. Todos os materiais aí foram encaminhados para lá e está aí na responsabilidade da Polícia Civil. É só comparecer lá no setor Cidade Jardim, ali ao lado das delegacias especializadas. E é importante, inclusive, branquinho, levar documentos, tá? Se você tem uma nota fiscal que comprove que esse objeto é seu, é muito mais fácil para a polícia fazer essa devolução. Pois não, branquinho? Fred, eu vi que é o... Inclusive, o Tenente Luiz Alexandre é um grande amigo. E eu vi que foi o pessoal do 38º, que pega o centrão, pega a minha campinha também, que pegaram essa turma aí, essa dupla aí. Mas parece que eles agiam em vários cantos, assim, e num ponto em Aparecida, no outro lado e tal. Eles tinham ali, né, segundo eles apuraram, eles tinham alguma decisão de escolha ali, algum rumo que tomavam ou iam de qualquer forma mesmo? Porque iam em cima de casa, iam em cima de carro, tinha algum planejamento ou não? Eu vou passar para o Tenente. O Branquinho quer saber se eles planejavam alguma coisa ou escolhiam de forma aleatória. Era o que estava mais fácil. Geralmente, a vítima desses tipos de crime de furto, ela dá muitos indícios de que ela está ali desatenta. Então, uma das principais situações que o criminoso, ele observa, é justamente a desatenção da vítima. Muitas das vezes, o veículo fica destrancado, né, esquece uma situação aberta. A própria porta, a gente atende muita ocorrência aqui, de furto em residência, em que o morador, ele esquece a porta da frente aberta. Então, eles, lógico, eles fazem toda uma observação, né, e procuram justamente essas vítimas mais fáceis. Branquinho, é uma história que a gente não cansa de alertar aqui. O próprio Tenente trouxe esse esclarecimento, mas, ó, você que tem carro, não deixar nenhum objeto ali para que possa ser visto, qualquer objeto, mochila, computador, até um óculos, os criminosos quebram o vidro, dando um prejuízo maior para furtar um óculos. Então, é aquela coisa da facilidade. Facilidade. O criminoso, onde ele encontra essa facilidade, da porta aberta, o vidro abaixado, a porta de casa aberta, um objeto dentro do carro, vai ser mamão para ele. Então, o ideal é que você não facilite a vida do criminoso. Não tem aquela história, Branquinho, ah, eu vou deixar a mochila, é um minutinho, vou entrar lá e volto. Você vai ser uma vítima fácil, com certeza. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço, Tenente Luiz Alexandre. Obrigado.